É hora de... Porque estes decks são todos pós-banlist e eu cada duelo que fizer, já fiz dois, ganhei os dois, parabéns ao Junior e parabéns ao Jack, mas o Jack foi... não pôde jogar, teve que sair com a mulher o último jogo, mas parabéns aos dois aí. E então vou-vos mostrar, vou aproveitar em cada duelo para vos mostrar como ficarão os decks pós-banlist. Eu não era para usar Red Ice neste duelo, mas vou usar só para começar a mostrar-vos aqui o Red Ice pós-meta. Depois claro que depende de que deck é que eu vou jogar, contra o quê, não é? Os dois controles é para Cyber Angel, eu estou a usar três por causa das probabilidades, vamos ver se é melhor dois ou três, eu coloquei três. Flechas pode uma ou duas, mas eu em vez de flechas estou a usar aqui a maldição da Anubis para as paredes. Se eu lá ativar aquela parede, ouvir os meus monstros todos, depois tenho aqui duas paredes, não é? Depende, se fosse num campeonato inglês ou dos gringos, eu usaria duas paredes normais, porque eles usam mais Red Ice, não usaria estas aqui. Pronto, e depois botei aqui o Bacon, não gosto muito, mas vou experimentar, espero bem que me saia na primeira mão. Bom, e então vamos lá agora aqui ao duelo, e depois talvez ainda cubra outro deck aqui. Vamos aqui ao duelo. Desafio. Bem, já vai começar aqui o duelo. Vamos lá ver se a mão não sai muito ruim. É tudo o que eu peço, vamos ver. Vamos ver se a mão não sai muito ruim aqui. Lá está. Os três, intuição. As três, intuição é um pouco arriscado, não é? Mas como são três, tem mais probabilidade de sair. Por isso o Red Ice pós-meta ficará menos consistente. Eu não me iria usar o Red Ice. Pronto, acho que vai ser jogo espelho, não sei. Só espero que não seja turno. Sou o primeiro a jogar. Nossa, odeio. Vamos lá ver. Pronto, vamos lá ver. Pronto, mão ruim como ao costumo, não é? Mão ruim como ao costumo. Sempre que eu jogo de Red Ice sai mão ruim. Pronto, agora tenho duas cartas mortas. Se a próxima carta a sair-me for intuição. Tenho duas cartas mortas aqui. Vamos lá ver. Eu dou muito azar, mano. Eu dou muito azar nestes jogos. Eu dou muito azar. Eu sou sincero. Eu joguei três, três troneios. Ganhei o do Severance. Joguei o do Crazy. Nossa, Fênix. Uma paria de um espírito. Perdi. Não esperava Fênix. Ah, caraças. Vamos lá ver o que é que ele faz. Se for o campo, estou perdido mesmo. Estou em muita desvantagem aqui. Ele vai fazer. Eu vou ter que dar ali o coelho. Ah, caraças. Goca. Tê, tê, tê. Fênix. Ele está muito agressivo. Ele está muito agressivo. Ai, Jesus. Nossa. Nossa, mano. Não esperava Fênix. Ele jogou bem aqui. Agora, uma carta virada para baixo. Ai, ninguém atacou. A sério? A sério? Bem, perdi o jogo. Momboss está aqui. Está jogo perdido. Não tenho o que fazer. Deis mil. Deis mil. Bem, vamos lá ver. Perdi o jogo normalmente. Se tiver um controle, ele ganha. Dei a mão muito ruim aqui. Mão muito ruim. Tenho três, quatro. Vamos lá ver. Ligo o botão, mas é. Mas acho que não vou precisar. Mas, nossa, de geração. Vai adicionar outra Fênix à mão. Sim, salvo-me um bocado. Um bocado de tempo, não é? Se não tiver outro monstro aqui para atacar. Bem, eu preciso aqui de um Gozuki. A minha única salvação é um Gozuki. Preciso de um Gozuki aqui. Ele também está com um arrecife. Tenho aqui uma desvantagem louca. Pronto, aqui um token. Ele, se tiver controle, já ganhou. Se tiver controle, já ganhou. Pronto, controle, ganhou. Bem, já perdi o jogo. Não tive o que fazer. Já sabia. Red Eyes é assim. Por isso agora vou ter que apelar. Agora vou ter que apelar. Um zero. Posso ir aqui. Ah, Jesus. Que mão bosta. Nossa. Bem. Pronto, aqui já está. Vamos aqui então passar para o próximo deck. Não acho que ele vai usar Fênix de novo. Bem, vamos já aqui ao próximo. Vocês viram, não tive chance nenhuma. Eu vou de cá porque com Tera Fênix. Eu acho que ele não vai trocar, não é? Ganhou. Está com mão boa. Eu não vou colocar. Eu podia ir de psique e tudo mais. Mas eu quero vos mostrar os decks. Por isso vou aqui de cá. Deck normal. Vou usar reiniciar. Mas normalmente usaria Mindscan. Mas como é contra Fênix. Vou usar reiniciar. Então vamos lá. Foi com o mesmo. Vamos lá ver. Normalmente eu desta vez tenho a vantagem. Se não correr muito mal. Se não correr muito mal. Vamos ver. Até vou ficar com esta mão mesmo. Ficar com esta mão. Porque se me sair aqui uma ventene. Já não é mal. Se me sair aqui uma ventene. Tenho 3 no deck. Não será mal. Pronto, aqui vamos ver. O que é que eu posso fazer aqui? Mas eu queria guardar o Petito ali. Eu não acredito que ele tenha Corigo, não é? Não acredito que ele tenha Corigo. Aqui, que é que 6, 8. Vou fazer isso mesmo. Não, vou tentar o 1 turn kill. Tenho que tentar aqui. Vamos ver se consigo dar o 1 turn kill. Aqui, 6, 7, 8. O que é que eu vou adicionar a mão? Tenho que adicionar ali. Tenho que adicionar ali. Vamos ver se consigo dar o 1 turn kill aqui. Quero te chamar a ti. Vou-te mandar a ti ao cemitério. Depois vou-te mandar a ti ao cemitério. No próximo turno tenho um combo de idade ten. Vamos lá, se ele tiver um Corigo. Não tem mal. Ele não botou nada para baixo. Vamos lá, ver. Dá aqui, ativo efeito. Ativo efeito da ventene. Pronto, agora normalmente este jogo já é... Agora a mão não se eu assim tão ruim. Também usei reiniciar, não é? Pronto, aqui vou adicionar uma idade ten. Porque eu depois vou pescar ali o ventene. E aqui o meu pequenino, o meu anjinho vai buscar o ritual. Por isso aqui estamos mais ou menos tranquilos, não é? O efeito ali não vai ativar. O efeito do avatar do rei, não é? Vamos lá ver. Ops! Dá lá. Um desconectos agora, não é? Pronto, ele tem Corigo. Não faz mal. Que ele para pousar aqui tem uma Fénix e tem um Corigo. Por isso só falta saber qual é a outra carta. Pronto, então não se esqueçam. Ele na mão tem Fénix e Corigo. Agora tem uma Fénix e outra carta qualquer. Pronto, agora tem três cartas mortas. Que é as cartas de adicionar a Fénix. Pode fazer top deck. Não deve ter controle porque se não pousava. Isso deve ser a Fénix e o monstro qualquer que ele tem na mão. Ele deve ter uma Fénix e um monstro na mão. Por isso agora vamos ver. Atenção à próxima carta que ele vai comprar aqui. Ele tem uma Fénix e um monstro. Vamos ver o que é que ele tem. Espero bem que ele não compre o controle. Pronto, era o campo. Tenho a Fénix aqui. Vai fazer beatdown agressivo. E vai-me destruir a minha ventene. Mas agora, se ele não sacou o controle. Está perdido, não é? Está perdido para os lados dele. Vamos ver. Não, aqui normalmente está a ganho já. Pronto, ele tinha o campo na mão. Tenho uma Fénix. Sacou uma Fénix. Então o que é que ele tinha na mão para pousar o Abatão? Então tem duas Fénix na mão. Não. Não, então ele tinha uma carta virada para baixo. A carta deverá combar só que ali com a Fénix. Digo eu. Não, mas está a ganho aqui. Ele não tem aqui o que fazer. Que eu vou ganhar o jogo. Se não for nada que nega eventual. Não, já perdeu. Não tem hipótese. Não, ele aqui já não tem chance mesmo. Aqui já não tem chance. Então tem ali alguma coisa que mexe. Mas deverá ser ali aquela carta que adiciona a Fénix outra vez à mão. Poderá ser aquilo que adiciona a Fénix outra vez à mão. Vamos ver. Porque ele não pousou, não é? Agora o nosso combo. Se ele negar com o Magic Draen não tem mal, não é? Ele volta outra vez. Pronto, aqui. E aqui mesmo. Agora, vamos lá. Isto já dá para matá-lo. Ele tem uma coisa que mexe, por isso não tenho medo nenhum. Tem Tena e da Tena. Vou fazer ali um combo. Vou pôr ali. Aqui, adicionar. Vou reciclar. Se não tenho erro, vou mas é reciclar. Tenho este ritual também. Mas vou reciclar este. Não, mas eu depois vou adicioná-lo no final do turno. Vai ser este mesmo. Do cemitério. Vamos lá ver. Porque eu depois vou adicionar ali outra da Akini. No final do turno. Se ele sobreviver a este. Que eu não me acredito. Vamos ver. Eu acho que ele não sobrevive aqui. Depois eu podia fazer aqui, mas não quero. Depois tenho ali outra. Porque eu tenho outra ali. Eu aqui, obrigado a ativar efeito, não é? Ele aqui não tem nada. Só se fosse for vida na Shelly, Skali se proibido. Mas mesmo assim não tem chance. Ele aqui é obrigado a destruir a Fénix dele. Não, é controle. Não faz mal. Ganhamos o jogo na mesma. Aqui, ganhamos o jogo. Ele tinha controle na mão. E guardou o controle. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Guardou o controle. Eu não sabia que ele tinha controle. Eu até pensei que ele o socou. Mas acho que não. Por a ordem. Dá para ver pela ordem das cartas ali. Vamos ver. Pronto, eu aqui ganho o jogo, não é? 3 mil de ataque. Pum. E bote e vira. Já está. Então vamos já ao terceiro duelo aqui. Bem, ele como não saiu aqui da sala, eu presumo que ele queira ir de Fénix outra vez. Por isso eu vou de Cyberange outra vez. Mas ele agora saiu. Por isso eu agora vou sair outra vez. Bem, estive agora a montar aqui um deck. Como ele saiu, eu acho que ele vai trocar de deck. E como eu acho que será um deck control, eu irei com Burn. Mas falta-me aqui uma Amazônia, que eu não farmei. Só tenho duas. Por isso vou mesmo assim. Então vamos lá ver que tal. Bem, já estamos aqui. Se for Fénix, está perdido já. Se for contra Fénix, está perdido. Se for contra Oros, também está perdido. Aisy Flame, não acho que ele vai usar. Por isso vamos ver. Se for contra Burn, também está perdido. Vamos lá ver. Arrisquei aqui um bocado. Porque eu acho que vai ser anti-meta. Vamos lá ver. Vem os jogos. Oh, que paradoxo. Não me digas que é turno. Ninja também estou perdido, se for Ninja. Paradoxo. Vamos lá ver. Ai, caralho. Com recomeço. Tem recomeço aqui no deck. Não sei que deck é que é este. Ele está a pensar se faz recomeço. Se calhar é Cyber Angio. Deixa eu ver dois. E esse. Ele tem aqui recomeço. Eu vou pousar já isto tudo. Vamos lá ver. Isso é complicado aqui para nós. Se for turno. Eu comecei com duas comportas. Está por isso menos mal. Dá para aguentar. Dá para aguentar. Vamos lá ver o que é. Só espero que não seja Xin Zengou. Se ele tiver Xin Zengou. Estou perdidíssimo. O Dragão Miragem. E o Dragão Miragem. Vai ser já aqui. O Dragão Miragem leva já aqui comporta. Ele leva comporta. Porquê? Porque ele se fosse depois a atacar. Talvez complicasse aqui um bocadinho. Ver se consigo fazer aqui. Porque se for control. Com reiniciar. Eu basta eu fazer mais um comporta. E sacar aqui. E sacar aqui uma máscara. Vamos lá ver o que está. Eu tenho que cuidar do que o Sergente. Não é uma máscara. É um lapito. Preciso de sacar um lapito. E fazer comporta noutro monstro. Para ganhar aqui. Se ele sacar outro. Estou aqui perdido. Encrencado. Outra Miragem. Nossa. Vou botar já aqui. Vai ter que ser já assim. Não. Agora estou em vantagem. E se ele não tiver mão-se de tributo. 3.200. Tenho é que ter cuidado com os controles. Eu agora devia de sacar a Pit. Que era lindo. Ai. Máscara. Máscara. Não. Vou pressionar aqui. Deixe-me sair aí um lava-gulãozinho. Ter aqui duas máscaras nele. Vou botar duas máscaras. Isto aqui é arriscado fazer o que eu fiz. Mas é só para pressionar aqui. Aqui é arriscado fazer o que eu fiz. Não precisava de duas máscaras não. Ele agora só precisa de sacar um monstro. Que eu. Se não tiver tributo. Eu ganho o jogo. Se não tiver nada para tributar. Vamos lá ver. Aqui. Sergente. Comporta. Eu aqui normalmente já não preciso de fazer nada. Se esta aqui pegar. Vê se pega. Pegou. Agora pegou. Acho que ganhou o jogo. Assim de maneira mesmo. Muito má. Muito ruim. Esta maneira porca. Fazer as coisas. Agora. O que é que eu tenho que fazer. Não posso botar nenhum monstro ali. Agora não boto nada ali. Não posso botar nada. Porque senão ele vai dar controle. Aqui se for um deck de controle. Como eu pensei. O jogo já está a ganhar. De maneira muito porca. E vocês perguntam. Te podes botar aqui máscara num potes. E eu digo. Posso. Mas dá quantos? Deis turnos. Vai ser mesmo assim. Que depois. Se ele conseguir tirar aqui o monstro. Este é arriscado. Atenção que este é arriscado. Eu é que estou aqui a tentar arriscar. Ver se ganho o jogo aqui. Preciso de dois turnos. Para ele não sacar nenhum monstro. Que tira ali tudo. Vamos lá ver. Vamos rezar. Vamos rezar aqui. Agora é esperar de maneira muito ruim. O apito veio agora. Eu estava a usar três apito. Então agora vou-lhe mais um turno e ganhei. Acho. Vamos lá ver. Se eu fosse de Cyber Anjo aqui. Já tinha perdido o jogo. Como vocês estão a ver. Três armadilhas. Três armadilhas. Ia dar muito mal para mim. E porquê que eu escolhi o Evil. E não escolhi a Amazónia. É fácil. Porque eu na minha conta não tenho Amazónia com sacar destino. Porque falta-me a Amazónia lá. E este aqui não preciso tanto. Este contra deck control é melhor. O Amazónia é melhor contra Cyber Anjo. Ui. E tu agora estou perdido. Sacou o Mega Cyber. Sacou o Mega Cyber. Três máscaras. Acho que é muito. E ele sacou. Preciso de o que é aqui? Aqui preciso de um Lava Gollum. Lindo. Lindo. Bem. Chama o diabo. Se ele não tiver Floodgate aqui. Atenção. Ele sacou o que precisava. Meu Deus. Vê se não tem Floodgate. Se calhar tem com Porto. Vamos ver. Rezar aqui. Rezar aqui. Vamos ver. Vamos rezar aqui. Ele sacou o que precisava. Agora é assim. Se ele tiver Colora Divina. Eu perco o jogo. Atenção. Se ele tiver Colora Divina. Eu perco o jogo. Vamos rezar aqui. Vamos rezar. Rezar. Ele sacou o que precisava. Ele só usou um Mega Cyber. E sacou. Não devia ter jogado ali. Erro meu. Vamos lá ver. Se esta passar. Eu acredito-me que passem as duas. Uma passou. Passa a segunda. Segunda. Passa. Tem que passar. Eu também. Pronto. Ganhámos aqui. E então é isto. É isto pessoal. Espero que gostaram. Eu sei que caguei aqui o Lava Gola. Mas eu tinha aí o Condenação. Para dar um tempinho. Por isso. Não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Fui. E aí Eu sei. Obrigado.